Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Olá, bem-vindo a mais uma produção original da Toca Livros. Os depoimentos contidos nesse audiolivro foram retirados da própria obra. Os personagens foram caracterizados por meio de variações vocais, narrados de forma viva, para que você aprecie todo o conteúdo de modo dinâmico e se emocione com a história dessas duas figuras do esporte que contribuíram para a história do Brasil e do futebol. A liberdade artística foi com o intuito de homenagear as pessoas para manter suas figuras no imagético popular. Obrigado a todos que nos contaram essa história. Prefácio Em 1981, eu era um frágil menino de vinte e poucos anos, magro de doer, com seis novas cicatrizes pelo corpo, cinco cirurgias, duas pneumonias, recém saído de uma clínica de reabilitação. Prognóstico? Tetraplegia incompleta, depois de um mergulho num açude. Cadeira de rodas para o resto da vida. Uma dose de pânico e ansiedade não me moviam. Dancei. Que merda de vida eu teria! Mas a crueza e a beleza dela prosseguiam. Que delícia ainda ter amigos! Que delícia namorar, mesmo paralisado! Que delícia escrever, dialogar, conhecer, viajar, ler, ver, combater! A vida mudou! A vida segue! Que fase maravilhosa acompanhar o rock brasileiro renascendo! Que momento do futebol brasileiro? Do meu Corinthians! Um enfermeiro contratado pela minha mãe perguntou no primeiro dia de trabalho. É Corinthians? Claro, porra! Vi Garrincha estrear pelo Timão no Pacaembu. Estive no Morumbi em 1977. Vibrei com o gol do Basílio. Vi Revelino ir e Sócrates chegar. Vi Zé Maria sangrar. A raça! Vladimir brilhar. Veloz, ágil, o saci. Palhinha brilhar. Birubiru dominar o meio-campo. Zenon chegar do Guarani com seu bigodom mexicano orquestrar o time. A torcida maravilhosa invadir a os outros e lotar o Maracanã em 1976. E o mago Sócrates fazer o impossível. Fazer do futebol arte. Uma pintura. Uma escultura. Poesia. Um balé. Eu andava afastado do estádio. Meu novo enfermeiro tocava repinique na gaviões. Seu irmão era do chocalho. Seu cunhado, do bumbo. Me vi de volta ao Pacaembu. Nos concentrávamos na Charles Miller. Entrávamos bateria, bandeira, sob aplausos. Um desfile protocolar. Subíamos a arquibancada no lugar marcado. Subiam-me. Agarravam minha cadeira de rodas e me levavam com eles. E o show ia começar. Chegar ao time um garotão igual a mim. Cabeludo, magro, cara de enfesado, roqueiro, desconfiado, arrogante, brigão. Era casa grande. Um garotão igual a todo jovem roqueiro rebelde daquela década. Que na estreia fez quatro gols. Parecia um sonho. Além da máquina de futebol comandada por Sócrates, o maestro da orquestra chegou um guitarrista. E para mexer com as nossas cabeças, dar esperança, eles lutavam pela democracia. Inovavam. Balançavam as estruturas sólidas de uma organização careta e autoritária. Aboliam a concentração. Votavam, coisa rara naqueles tempos. Iam a comícios e shows de rock. A baladas e pés sujos. Eu, como todos, me reabilitava com aquele time. Que era mais que uma equipe esportiva. Era uma filosofia de vida. Nos sentíamos representados. Torcedores notórios de outros clubes, como Evandro Mesquita, da Blitz, apaixonado pelo Fluminense e pelo Santos, viravam corintianos. Meu cunhado, tricolor das Laranjeiras, veio do Rio Morar em Sampa. A lógica era torcer para o tricolor daqui. A democracia corintiana rompia a lógica. Hoje, ele é um dos corintianos mais fanáticos. Era um time tão apaixonante que, num jogo da semifinal do Campeonato Paulista de 1983, a delegação saiu em cima da hora para o Morumbi. Perto do estádio, com o trânsito parado, não teve jeito. Os atletas desceram do ônibus e completaram o percurso a pé. Foram saudados e aplaudidos por torcedores do rival Palmeiras pelo caminho. Washington Univeto, que fazia parte da diretoria e estava presente nessa ocasião, destaca que foram até cumprimentados e receberam votos de boa sorte. Vocês merecem ganhar, porque são muito mais legais. Chegaram a falar alguns rivais, sobretudo para Sócrates, Casagrande e Vladimir, segundo o publicitário. Casão se lembra das caras de espanto de um grupo de palmeirenses que comiam sanduíche de linguiça e bebiam cerveja nas barraquinhas em frente ao Morumbi. A imagem dos jogadores corintianos, já uniformizados para o jogo, correndo com as chuteiras nas mãos, apressados no meio da multidão, não podia ser mais surpreendente, escreveu Gilvan Ribeiro. Um dia chegou em casa o maior presente da minha vida. Uma camisa com um logo criado por Oliveto. Democracia corintiana, assinada por todo o time. Ao exemplo da raça corintiana estava escrito. Ganhei mais força, mais movimento, mais vontade de viver. Vi lá a assinatura de cada um. Abracei como se quisesse um pouco daquela magia para mim. Casão e Magrão se completavam. Como Pelé e Coutinho, Zico e Adilho, Ronaldo e Rivaldo, Romário e Bebeto. Casão conta aqui que tinha que adivinhar o que Sócrates ia fazer, e conseguia. Sabia que era para ele que o doutor passaria a bola. Que um pensava no outro. Que ambos eram cumpridos, não tão rápidos, e compensavam com inteligência. Até na seleção, a dupla funcionou. Mas na vida, começaram como iguais, mestre e pupilo. Irmãos. Só que ao final, os caminhos se cruzaram. Cada um foi para um lado. Casão levou a vida mais a sério. Teve uma carreira bem-sucedida na Europa. Deixou de ser criança quando nasceu o primeiro filho. Se afundou e se ergueu. É o maior comentarista da maior emissora do país. Magrão fez da vida um carnaval. Bebia até amanhecer. Sempre cercado por amigos fiéis. Falastrão, gozador. Futebol era secundário. Arte e política em primeiro. Se deu mal na Itália. Não entrava em forma. Se deu mal como treinador. Chegava atrasado. Até quando foi chamado para ser padrinho do casão. Às vezes, bêbado. Muitos casamentos. Muita paixão. Humor sagaz que podia machucar os mais sensíveis como casão. Passional. Falava o que pensava. A vida seguiu. Por coincidência, morei no mesmo prédio do Raí. Conheci magrão na intimidade. Frequentei bares com ele. Palestras, entrevistas, peças na Praça Roosevelt. Frequentei sua casa. Conheci namoradas. Pênalti. Apelido dado por ele a uma namorada partidão. Era amiga minha. Pênalti porque ele dizia que não podia perder aquele, aquela. Kátia, sua última mulher, ficou minha amiga. Kiko Zambianchi me apresentou casão. A idolatria do passado virou amizade. Identificação. Pensávamos o mundo da mesma maneira. Com rock and roll na veia. Procurei ajudá-lo como dava na solidão, longe das drogas. Um dia perguntei a ele como andava a amizade com o doutor. Casão me disse que não andava. Rolaram alguns mal entendidos, especialmente porque Sócrates nunca o procurara na clínica de reabilitação, em que Casão ficou um ano, e porque ele trabalhava na emissora que o outro repudiava. Semana seguinte, eu jantava com magrão na sua casa. Macarrão, vinho e cigarros. O cervejeiro se gabava de só tomar vinho agora. Contei da mágoa de Casão e da disposição para o reencontro. Sócrates disse que tentou procurá-lo na época da internação, mas fora aconselhado a não contatá-lo. E que agora fazia um programa num canal pago da mesma emissora do Casão. A época do radicalismo acabou. Contei tudo no dia seguinte para Casão. Sugeri se reencontrarem. Eu poderia patrocinar como muitos tentavam. Gilvan escreveu aqui brilhantemente. Casa Grande teve a mesma sensação, e se pudesse voltar atrás, teria superado quaisquer divergências para evitar o distanciamento e aproveitar ao máximo a companhia de Sócrates, independentemente da série de comportamentos de magrão com os quais não concordava. Incomodava-se sobretudo com a sua inconstância, e ficava com raiva do amigo por entender que ele dava munição para seus críticos o atacarem. No fundo, queria preservá-lo. Sabia que magrão sairia com a imagem desgastada cada vez que iniciava um projeto sem concluí-lo. Como aconteceu em suas aventuras na área cultural, nas breves investidas na medicina, ou quando quis brincar de técnico. Toda a sua irritação, em suma, não passava de uma adoração pelo avesso. Descreveu o reencontro histórico dos dois ao vivo no programa Marê na Sport TV, dias depois de eu ter jantado com Sócrates. Narrou o desespero do Casão quando via que o amigo não admitia o alcoolismo, a doença, o vício, e que se ele não admitisse, morreria sem se tratar. No pé da cama da UTI, com o amigo em coma, Casão falou com ele por telepatia, como na música de Rita Lee, idolatrada e fã dos dois. Queria salvá-lo. Inútil. Tarde demais. O mago do futebol não queria ser salvo. Reproduzia um ditado de Charles Bukowski. Find what you love and let you kill you. Encontre o que você ama e deixe-o te matar. Sócrates morreria dias depois. Neste livro, Casagrande resolve falar o que faltou ser dito. Confessar um amor absoluto, falar de dor, expurgar a culpa. Gilvan reconta a história de cada um. O começo no futebol, o começo da dupla no Corinthians, o fiasco das seleções de 1982 e 1986, em que os dois jogaram. A carreira europeia de cada um, o nascimento do vício de ambos. A carreira de ambos no Flamengo, a aposentadoria, a relação com os filhos. É um livro completo. Sócrates é o herói quixotesco. Muitas histórias hilárias são reproduzidas, mas ninguém é poupado. Num de seus arroubos, Sócrates chegou a montar, em 1992, um moderno instituto de fisioterapia em Ribeirão Preto. Mas o flerte com a medicina logo arrefeceu. Apesar do investimento de 300 mil dólares, ele decidiu fechar a clínica poucos anos depois e pediu para Casagrande ajudá-lo a encontrar um destino para tantos aparelhos de última geração. Casão conversou com Joaquim Grava, responsável pelo departamento médico do Corinthians, que acabou comprando os equipamentos. Apesar de ter socorrido o amigo, Casão também deu uma bronca em Sócrates, por mais esse passo em falso. Porra, Magrão, você não leva nada até o fim, cobrou enfaticamente. Juca Kifuri, que estava presente nesse encontro, ficou surpreso ao constatar que o garotão inconsequente do passado havia amadurecido profissionalmente a ponto de ter uma postura paternal com o amigo mais velho, que antigamente assumia essa função ao alertá-lo sobre o perigo de ser flagrado com drogas. Ele começou a dar um esporro no magro mesmo. Eu vi o Sócrates olhando para mim e o Casão falando, falando, e não pude deixar de pensar caralho, os papéis se inverteram, conta Juca. Ao final, Casão, o Big, cria na cabeça um papo de louco com o próprio Sócrates numa praça no meio da madrugada. Como um Hamlet que reencontra o fantasma de um pai, tira dúvidas, dá uma dura, relembra, ri. Faz um acerto de conta sem guardar nenhuma carta na manga. Jogo limpo, aberto, livre, sem esconder o jogo. Curado dos seus vícios, lamenta a morte do amigo que não admitia os seus, nem os curou. Aqui tem tudo. Vida, amor, desencontro, desespero, solidão. É um livro sobre amor e saudades. Ninguém se faz de vítima. Ninguém é melhor que outrem. O trem corre. O trem vai. O trem descarrilha. Atropela. Leva a paisagens de sonhos neste mundo imperfeito. Marcelo Rubens Paiva. Escritor, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Introdução. Este livro nasceu da necessidade quase orgânica, mas sobretudo espiritual, de Casagrande passar a limpo sua história com Sócrates. Os dois tinham uma impressionante simbiose nos tempos da democracia corintiana nos anos 1980 e mantiveram a intensa amizade incomum no ambiente competitivo e superficial do futebol ao longo dos anos. Até que uma tirada de humor ferino do doutor, uma de suas marcas registradas, atingiu o parceiro em um ponto sensível e provocou um prolongado afastamento. A reconciliação nos últimos meses de vida de uma grão, promovida com urgência quando Casão soube da gravidade da doença do velho companheiro na primeira internação que se tornou pública, foi essencial para aplacar o coração do ex-centroavante e hoje comentarista da TV Globo. Ele jamais viveria em paz se a morte tivesse ocorrido com a dupla rompida. A emocionante reaproximação, contudo, não satisfez integralmente à expectativa de Casagrande. Ele teve a oportunidade de declarar seu amor ao parceiro, inclusive em rede nacional de TV, mas o pouco tempo de convivência depois disso frustrou seus planos de estreitar novamente a relação e levar a cabo tantas conversas represadas durante o período de hibernação da amizade. Como forma de suprir essa lacuna, surgiu a ideia de fazermos esse livro que exala sentimento. Assim como a biografia Casagrande e seus demônios, lançada em 2013, e foi uma maneira de exorcizar as assombrações da dependência química, esta nova obra também cumpre um papel terapêutico, uma maneira de Casão falar para Magrão tudo o que gostaria de ter lhe dito em vida. Não à toa, o último capítulo é uma conversa imaginária entre os dois. O diálogo ficcional não tem pretensão de representar o pensamento de Magrão em toda a sua extensão, com a autenticidade atestada pelos anjos e firma reconhecida no cartório do paraíso. Trata-se simplesmente de um exercício criativo que tenta traduzir a personalidade de Sócrates num bate-papo com seu grande parceiro dentro e fora dos campos a partir de nossa concepção a respeito dele. Também tivemos o cuidado de submeter esse diálogo à apreciação de Juca Kifuri e Fernando Cachaça, dois dos melhores amigos de Magrão, que colaboraram para compor os traços de sua natureza. O título do livro não poderia ser outro. Sócrates e Casagrande deixaram uma história de amor para o tantas vezes agressivo mundo do futebol. Além do carinho que sempre permeou a relação da dupla, fio condutor da narrativa, cada gesto deles é uma explosão de paixão. Assim foi na criação da democracia corintiana, na luta política contra a ditadura militar, na sede insaciável por expressões artísticas, no perigoso mergulho no álcool e nas drogas, ou na entrega sem freios ao amor de uma mulher, no caso de Magrão, muitas, muitas delas. Sintomaticamente, um texto de Sócrates reproduzido nesta edição utiliza um caso particular de Casagrande para falar sobre paixão em geral. Magrão conta o episódio no qual os jogadores do Corinthians decidiram por votação aberta se o então jovem centroavante seria ou não liberado para voltar ao Brasil durante uma excursão do clube ao Japão a fim de matar a saudade de Mônica, namorada recente que se tornaria sua mulher no futuro. A partir daí, faz revelações íntimas e discorre sobre a força desse sentimento, o mais vigoroso e arrebatador de todos que podemos vivenciar, em suas próprias palavras, para em seguida completar, já me apaixonei dezenas de vezes, talvez essa seja a característica mais marcante da minha existência. Por tudo isso, quando Casão me ligou eufórico com a ideia de fazermos um novo livro, aceitei prontamente. Afinal, Sócrates e Casagrande me influenciaram na adolescência e marcaram a própria formação da minha personalidade, assim como a de tantos jovens dessa geração. Magrão era o meu maior ídolo ao lado de Chico Buarque, embora tenha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de entrevistá-lo inúmeras vezes e até de ter sido eventualmente seu companheiro de bar, jamais lhe expressei a importância que exerceu em minha vida. Nesse sentido, escrever esse livro também é uma declaração de amor libertadora para mim, assim como espero que seja para todos os fãs que adoram essa dupla, a mais maluca do futebol mundial. Juvan Ribeiro, 20 de maio de 2016. Capítulo 1 O Choque Passava das 11 horas da noite quando uma figura atormentada irrompeu no setor de unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein. O andar apressado e um tanto desengonçado, a expressão de desespero gravada no rosto, a urgência no olhar e a respiração ofegante contrastavam com a dor resignada dos poucos familiares de pacientes que cruzaram seu caminho. Ele chamava a atenção das pessoas não só pela ansiedade incontida, mas também por se tratar de Walter Casagrande Jr., ex-centroavante do Corinthians e da Seleção Brasileira e presença constante na TV como comentarista esportivo da Rede Globo. A sua passagem provocou comentários e cochichos dos funcionários e das raras testemunhas. Ele já ficar internado ali diversas vezes por variadas razões, desde uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso devido a uma diverticulite até casos de overdose e o acidente de carro em 2007, também provocado por uso excessivo de cocaína, heroína e álcool. Os menos informados chegaram a temer que fosse uma recaída e que o ex-jogador estivesse em busca de socorro. Mas quem tinha conhecimento de que o doutor Sócrates, seu parceiro nos gloriosos anos da democracia corintiana na década de 1980, encontrava-se em coma num daqueles quartos, logo imaginou o real motivo da chegada de Casagrande ao hospital. A sua agonia não era produto apenas da preocupação com o estado de saúde do amigo. Havia uma razão particular que lhe assombrava a alma. Fazia vários anos, já até perder as contas, que não estabelecia contato com Sócrates. Exceto nas pouquíssimas vezes em que foram convidados para um mesmo evento público, quando ainda assim mantiveram uma postura protocolar, não se encontraram mais. Um rompimento não declarado os distanciar em determinado momento de suas trajetórias. Mordidos pelo ressentimento, cada um seguiu seu caminho. Apartados por divergências aparentemente insignificantes, mas suficientes para impor uma dolorosa separação à dupla que encantou o país, tanto pela afinação em campo, quanto pela ação política na luta contra a ditadura militar que dominou o Brasil de 1964 a 1985. A disposição de se manter longe do velho amigo caiu por terra tão logo ele soube que Sócrates havia sido internado em estado grave por complicações decorrentes da cirrose hepática. Assim como Casagrande tiveram um surto psicótico e quase morreram anos antes por causa da dependência de drogas, Sócrates não passara impune pelo abuso do álcool desde a época da adolescência. O gelo da mágoa se derreteu diante da notícia alarmante e o amor que sempre sentiu pelo maior parceiro de sua vida agora o queimava por dentro. Momentos antes, ele havia comido pizza com a amiga Regina Martins ou simplesmente Regininha, como a ex-jogadora de vôlei do Corinthians é chamada até hoje, na padaria e pizzaria a poesia na rua São Jorge Tatuapé, curiosamente bem perto do clube. Também um local familiar para Sócrates, onde os dois tantas vezes trocaram ideias e confidências. Depois de pagar a conta e deixar a panificadora, já no carro a caminho de casa na Marginal Tietê, o celular tocou. Era uma de suas terapeutas, Daniela Galias, que acabara de ver a notícia da internação do doutor e, apreensiva com o efeito que a notícia poderia causar em Casa Grande, antecipou-se para lhe pôr a par da bomba. Imediatamente, Casão avisou Regininha da mudança de planos. Eles teriam de ir com urgência ao hospital. A amiga se prontificou a acompanhá-lo, embora eles não estivessem certos de que o hospital permitiria visitas àquela hora. O bom senso recomendava que deixassem para ir na manhã do dia seguinte. Já era tarde da noite, Sócrates estava na UTI e dificilmente eles poderiam vê-los naquele momento. Mas Casa Grande estava tomado por um pensamento obsessivo. Precisava ver Sócrates logo, superar as diferenças, falar o quanto o amava, apoiá-lo no instante mais dramático de sua existência. Finalmente se via obrigado a reconhecer a importância daquele cara em sua vida. Tinha uma estranha simbiose. Não era apenas um ex-colega do futebol. As suas vidas estavam entrelaçadas em todos os sentidos e Casa Grande sentia como se uma parte dele estivesse doente, correndo risco de morte. Era hora de comunhão, de mandar às favas os desentendimentos. Na chegada ao Einstein, foi informado de que as visitas a pacientes na UTI eram muito restritas, praticamente proibidas, como já alertara a amiga Regininha. No balcão de recepção tomado pelo desespero, ele queria que as portas se abrissem no mesmo instante e o tapete vermelho rolasse para levá-lo diretamente até a cama do Sócrates. Mas não é assim, né? A gente precisa falar com os recepcionistas que ligam para o andar e se informam se dá pra subir, se não dá. Tem que falar com a família e tudo mais. Mas ele estava hiper impaciente, querendo entrar, querendo entrar. Então, pegou o celular e ligou para o médico dele, que também trabalha no hospital sem dar tempo de as coisas acontecerem. Mas nesse meio tempo, enquanto ele falava com o médico, fomos autorizados a subir até o andar da UTI. Se a cena não fosse trágica, seria até engraçada. Regininha admite ter dado risada ao vê-lo perdido como uma barata tonta pelos corredores. Para tornar a situação ainda mais patética, ele manquitolava, embora andasse freneticamente, consequência da ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo no mês anterior durante uma pelada com colegas da Globo, que cobriam a Copa América de 2011, disputada em julho na Argentina. Não jogava futebol havia anos e, ao aceitar o convite para participar da partida entre amigos, acabara se dando mal devido ao impulso natural de um jogador de ponta gravado em seu DNA, que o levara a tentar arrancadas como as dos velhos tempos, sem preparo físico para tanto. Pagava agora um preço doloroso. Apesar do nervosismo, não tinha como não rir daquela situação. Até tirei sarro dele. Acho que o casa não estava conseguindo raciocinar e andava mancando de um lado para o outro à procura do elevador certo. Então, eu me informei com a mulher da limpeza e, finalmente, subimos para o andar onde estava o Sócrates. Informado de que o paciente acabara de passar por um procedimento cirúrgico e que não seria recomendável receber visitas naquele momento, Casagrande insistia em ver o amigo. Diante de sua obstinação, as enfermeiras explicaram que, para abrir uma exceção, precisariam contar necessariamente com a autorização da mulher de Sócrates, a jornalista e empresária Cátia Banharelli, com quem até então Casagrande nunca tiverá contato. Pois então que vem a esposa? Ao ver Casagrande à sua frente, Cátia ficou estarrecida. foi o primeiro amigo, aliás, a primeira pessoa que apareceu no hospital para visitar o Sócrates, antes mesmo da família. Estávamos só nós dois lá até porque havíamos optado por não avisar a imprensa. Na verdade, aquela era a terceira internação dele, o segundo coma, mas as anteriores não se tornaram de conhecimento público. Cátia titubeou diante de Casagrande. Afinal, Sócrates fazia a questão de que seu drama permanecesse em sigilo. Por um motivo muito simples, ele sempre dizia que participaria ao povo dele à medida que se recuperasse e pudesse voltar e falar. Sempre acreditou que a gente ia superar todos os momentos e não queria que quem não costumasse estar com ele no dia a dia, mesmo em relação à família e aos amigos, se fizesse presente durante o coma. Então, não avisar à imprensa era uma questão muito importante para ele. Porém, sem a minha permissão, a comunicação do Einstein soltou uma nota no início da noite. Exatamente o que ia atrair a casão até lá. Ao mesmo tempo, Cátia tinha consciência de que Casagrande era um caso especial. Eu não o conhecia pessoalmente, mas Sócrates já havia conversado muito comigo sobre a relação dos dois. Algumas pessoas tinham tentado reaproximá-los sem sucesso e eu percebia o quanto aquilo seria importante. Uma das tentativas de que os dois fizessem as pazes se dera durante um evento organizado pelo ex-craque Paulo César Caju em outubro de 2006 para expor a experiência da democracia corintiana no Jockey Club de São Paulo. Claro que a presença dos dois seria obrigatória, assim como a de Vladimir, lateral esquerdo daquele time histórico. Apesar do encontro forçado e do extraordinário entrosamento da dupla no palco. Assim que o show terminou, Casagrande deixou o local rapidamente de forma discreta sem sequer se despedir. Frustrou assim a reconciliação idealizada por Min Gilvã Ribeiro no jantar particular que havia sido combinado para logo após a apresentação a fim de selar a paz. A última mulher de Sócrates relata uma outra tentativa posterior arquitetada pelo jornalista Jorge Cajuru na comemoração de aniversário do doutor na residência do casal. O Cajuru trouxe o número do celular do casa e tentou fazer com que meu marido ligasse na hora. Ela reconstitui como foi a conversa com o doutor também em Frutífera. Cajuru abordou o assunto assim Eu falei com o Casagrande Acho que vocês têm de se encontrar Ele se propôs a vir aqui, Magrão Você precisa convidá-lo para o seu aniversário disse o jornalista. Em vez de discar o aniversariante deu uma risada cujo significado A esposa não compreendeu muito bem Pegou o papel com o número de telefone e lhe entregou Guarda pra mim, linda E assim tentou encerrar o assunto Cajuru Cajuru ainda insistiu para que Sócrates ligasse naquele mesmo momento sem êxito Depois que os convidados foram embora Cátia questionou o marido Queria saber por que ele resistira já que costumava resolver as coisas na hora Não, não quero ligar Eu não vou ligar E eu também não quero que ele venha aqui A gente está no momento nosso linda Deixa pra lá Cortou Sócrates Naquele momento vi que tinha um monte de coisa para ser resolvida Havia um caminhão de histórias de situações de questões que nunca foram solucionadas Relembra Cátia Por isso ao se deparar com Casagrande pela primeira vez à sua frente ávido por rever o velho companheiro a mulher do craque quase desmontou Sabia da grandeza daquele gesto da força da relação entre os dois e até mesmo da importância histórica do reencontro Ela estava física e emocionalmente desgastada Por isso ficou alguns segundos sem reação Eu me encontrava completamente sozinha ali Não tinha absolutamente ninguém Do outro lado da porta onde Sócrates enfrentava o estado de coma o cenário era aterrador Ele sangrava muito 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 Tinha hemorragia digestiva intensa Todo o quarto da UTI estava cheio de sangue As golfadas de vômito chegavam às paredes e não era só vômito Saia sangue por todas as partes do corpo Passei por esse cenário quatro vezes Essa foi apenas a segunda Desabafa Kátia Embora percebesse o quanto era premente para a casa grande aquele encontro e reconhecesse a sinceridade de seu sentimento Kátia visualizou mentalmente esse ambiente dantesco e temeu que fosse demais para a sensibilidade do amigo A última dúvida em permitir ou não que ele cruzasse aquela porta foi liquidada por uma questão de consciência Não podia submeter o marido ao risco de qualquer contaminação externa E Casão parecia longe de se apresentar esterilizado para um contato direto com o paciente Ele estava muito suado Esse foi o real motivo pelo qual eu não permiti que entrasse Estava muito aflito emocionado e transpirava demais Ela agora procurava as palavras para explicar isso à casa grande Acostumado a fugir de marcação cerrada a vida inteira sobretudo para tabelar com Sócrates Ele driblou com facilidade as enfermeiras e ao se deparar com Kátia o último obstáculo que o separava do parceiro se mostrou disposto a entrar com bola e tudo Ele não sabia quem eu era mas quando lhe disseram que tinha de falar comigo para poder entrar chegou como um caminhão a 100 km por hora numa via de 40 Kátia teve de ser forte para conter o ímpeto de casa grande Eu fiquei numa encruzilhada Pensei Meu Deus Ele está aqui Eu pedi tanto para que esse encontro acontecesse para que os dois se olhassem Sócrates está em coma Mas o casa veio Ele chegou Agora a decisão só depende de mim Refletiu por um instante Ao mesmo tempo precisava zelar pela vida do meu marido Eu tinha de escolher e escolhi pedir a ele que voltasse no dia seguinte A maior dificuldade foi convencer Casa Grande de que havia recomendações médicas explícitas para a restrição a visitas A ordem era evitar ao máximo qualquer contato com o paciente e se fosse mesmo fundamental seria necessária uma esterilização rigorosa do visitante para minimizar o risco de infecção após a recém-realizada cirurgia para a cauterização das varizes esofágicas Esse procedimento iria demorar e quando acabasse já seria madrugada quase com luz do sol Insisti que o melhor a fazer seria voltar na manhã seguinte Sem alternativa frustrado e ansioso Casão voltou para casa Mas não conseguiu dormir Pedia aos céus que lhe fosse dada a chance de reatar com o velho parceiro de bola farras e ideais Ficou de olho no relógio contando as horas Sócrates Sócrates não poderia partir sem que houvesse essa reaproximação Capítulo 2 O Reencontro As horas insistiam em passar lentamente O tic-tac do relógio não batia no mesmo ritmo do coração acelerado de casa grande e ele não sabia mais o que fazer para se acalmar e distrair a espera angustiante Ligou a TV no canal Viva no qual gosta de rever sucessos do passado shows dos anos 1980 o programa do Chacrinha novelas e minisséries antigas Quem sabe encontrasse alguma preciosidade com Tarsísio Meira ainda novo como galã ao lado de Glória Menezes algo assim Sempre curtiu viajar no tempo Mas logo percebeu que seria inútil Não conseguia sequer prestar atenção na televisão Saiu a sacada do apartamento e olhou o horizonte Sentia-se estranho Lembrou-se dos momentos ruins vividos sob o efeito da cocaína quando o estado de euforia passava e sobravam apenas a ansiedade a pulsação disparada a fissura por mais uma carreira que nem sequer faria o mesmo efeito Uma certa culpa uma ponta de depressão o desejo de se acalmar e dormir A sensação era bem parecida e o sono não vinha Só pensava em Sócrates Por um instante desencadeou-se o processo mental comum aos dependentes químicos de procurar uma maneira de anestesiar a dor emocional A música Cálice de Chico Buarque um dos compositores favoritos do amigo lhe veio à cabeça Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado diz um dos versos E a canção termina assim Quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar até que alguém me esqueça Qualquer coisa seria bem-vinda para aliviar o desconforto mas Casa Grande sabia que a fuga seria impossível muito menos por meio de qualquer droga O rumo no peito se já está deste tamanho depois que passar o efeito ficará muito maior falou para si mesmo Felizmente após anos de terapia e tratamento havia desenvolvido recursos para conter o impulso autodestrutivo Voltou para a cama e ficou quieto no escuro tentando dormir Jogadas com o parceiro em campo aventuras conjuntas fora de campo as divergências que agora pareciam bobagens o desejo de expressar seus sentimentos e abraçá-lo tudo passava por sua mente conturbada Sentiu-se um pouco egoísta Embora estivesse preocupado com a saúde de Sócrates admitiu para si mesmo que a dor mais aguda talvez fosse provocada por uma necessidade própria de expressar seu carinho ao amigo Não suportaria conviver com esse peso se o companheiro partisse sem que os dois reatassem os laços Praticamente não pregou o olho naquela madrugada Breves cochilos eram interrompidos aos sobressaltos para conferir o horário no relógio Embora tivesse acionado o despertador do celular não havia jeito de relaxar Quando finalmente amanheceu colocou para tocar Coração Noturno de Raul Seixas e a voz peculiar do roqueiro baiano invadiu o apartamento localizado na região do Alto de Pinheiros Bom dia, Sol Bom dia, Sol ecoava a canção Casagrande entrou no banho disposto a irradiar as melhores energias para Sócrates e com a fé cega de que conseguiria transmitir ao amigo todo o seu imenso sentimento embora o paciente estivesse desacordado Mais uma vez Casagrande foi o primeiro a chegar naquele sábado para visitar Sócrates no hospital Dessa vez estava limpo de banho recém tomado e embora inquieto e ansioso pelo reencontro livre da sudorese excessiva causada pelo susto inicial O paciente havia resistido ao desgaste da hemorragia e da intervenção cirúrgica naquela primeira noite crítica para alívio não só de casão mas também da esposa Além de estar ao lado do marido na luta pela vida Cátia ainda tinha um motivo adicional para pedir a Deus que ele sobrevivesse Não queria carregar a culpa Eu me lembro Completamente desacordado Entendi que eu não devia estar ali Foi a única pessoa Nem os filhos ficaram sozinhos com ele Porque meu marido havia me pedido Para não deixá-lo a sós com ninguém Mesmo entubado, mesmo em coma Relata Kátia Ela diz ter seguido sua intuição Pensei assim Essa história não começou comigo Não caminhou comigo Não pode terminar comigo Se vai ser uma retomada ou o fim É entre eles Naquele momento íntimo Casagrande chorou ao lado de Sócrates Disse com todas as palavras O quanto o admirava O quanto sentia sua falta Que sua personalidade apaixonante Tinha marcado a sua vida Como nenhum outro amigo jamais chegar A perto de fazer E finalmente libertou a declaração Que trazia enterrada no peito E entalada na garganta Havia tanto tempo Eu te amo, cara Casão pediu para Sócrates viver O mundo ainda precisava dele Da sua inteligência Do espírito revolucionário Das suas transgressões Da luta incansável contra o sistema E as normas vigentes Acima de tudo Ele próprio precisava do parceiro Propôs que ambos deixassem de lado As diferenças Que agora não tinham a menor importância E retomassem a antiga camaradagem Pediu perdão Por ter se mantido distante Durante tantos anos Assim como também perdoou As alfinetadas dadas pelo companheiro Por julgar que Casagrande Havia se rendido ao establishment Abdicado da irreverência Para se adaptar às exigências Da maior rede de televisão do país E manter seu emprego confortável Casão argumentou Que mantinha os valores de sempre Que o fato de trabalhar na Globo Não mudara em nada Seu pensamento E que tampouco Se sentia tolhido De uma forma geral Eles compartilhavam Os mesmos princípios Com diferenças apenas Na maneira de cultivá-los E propagá-los Sentia no fundo da alma Que ainda formavam uma dupla Em coma Sócrates não esboçava Qualquer reação Evidentemente Mesmo assim Casão se sentiu aliviado Por colocar para fora Seus sentimentos Enxugou as lágrimas E se recompôs Para sair da UTI E encarar o mundo externo Logo em seguida Raí chegou Para visitar o irmão Casagrande o cumprimentou E conversaram rapidamente Nem tinha cabeça Para relações sociais Aquela altura Coincidiu de eu chegar No mesmo horário E fiquei admirado De ver o quanto Casagrande estava Realmente sentido Acho que cada um Reage de uma forma Mas ele demonstrou Estar muito abalado mesmo Foi uma das pessoas Que mais me impressionaram Nesse aspecto Recorda-se Raí Mais aliviado Após o contato direto Com o magrão Casão foi embora Com a convicção De que Sócrates Iria se recuperar Daquela internação E de que ainda teria A oportunidade De expressar seu afeto Dessa vez Olhando nos olhos Do amigo já consciente Isso seria algo Fundamental Para ficar em paz Acreditava Que havia dado O primeiro passo Mas ainda havia Um caminho maior A percorrer Assim que Sócrates Saiu do coma Sua mulher Se surpreendeu Com a primeira pergunta Que ele fez O casão Esteve aqui Ou eu sonhei A princípio Cátia aventou A possibilidade De ter sido Apenas um sonho mesmo Que coincidiu Com a visita Do amigo Então pedi para ele Me contar Suas lembranças E a descrição Da cena Foi idêntica É uma experiência Sobrenatural Porque seria impossível Ele saber Que o Casagrande Havia estado lá De óculos Com a camisa De determinada cor Parado A sua frente Só eu sabia disso E não havia comentado Ele não sonhou Ele viu Como foi Essa percepção Não sei explicar A ligação Entre os dois Era algo Muito claro Para qualquer pessoa Que tenha convivido Com a dupla A sintonia De pensamento Que se refletia Nitidamente Dentro de campo Também se manifestava Quando um Completava a frase Do outro Ou aprofundava Alguma ideia Sem atropelar Com a intervenção Em exata sincronia Com a pausa Do parceiro Além do ritmo Frenético Das tiradas de humor Que pareciam De tão encadeadas Ter sido ensaiadas Detentora Do vasto material Que Sócrates Deixou escrito Incluindo uma Autobiografia inacabada Kátia revela Que o marido Chegou a fazer Textos sobre Casa Grande E até poemas Inspirados no parceiro Ele abriu o coração Em várias situações E isso é belíssimo Entre tantas pessoas Que o visitaram No hospital Inclusive familiares Porque ele foi Lembrar exatamente Do casa Que o encontrou Em coma Que elo era esse Que ligação Era essa Que culpa Ele tinha também E que falta Fazia convivência Questiona Quando Casa Grande Voltou ao hospital E encontrou Sócrates Já acordado Experimentou Uma torrente De emoções Uma mistura De alívio Esperança Carinho E ansiedade extrema Que chegava Quase a doer Para expressar Logo seus sentimentos Também tinha O ímpeto De falar Sobre o que Aprenderia Durante o tratamento Da dependência química Desejava ajudá-lo A superar o alcoolismo Queria tanta coisa Mas nem sabia Por onde começar Mais uma vez Katia os deixou A sós Assim que ele Se aproximou do leito O amigo arriscou As primeiras palavras Casão Eu sonhei com você Disse em voz baixa Ainda um tanto combalido Pô, Magrão Eu tava aí, né Emendou Casagrande Satisfeito Com a constatação De que Sócrates Percebera sua presença Em alguma medida Mesmo estando em coma Porém A frase seguinte O desestabilizou Completamente Dessa vez, Big Eu pensei Que fosse morrer mesmo Mas agora Já tô pronto Pra outra Esse comentário Aparentemente trivial Bastante comum Para doentes Em recuperação Teve efeito Devastador Sobre Casão Aquilo me deixou Muito mal Porque quando eu vi isso Eu percebi Que ele não entendia Nada do que estava acontecendo Ele não estava Pronto pra outra O pensamento dele Não podia ser aquele Aí eu vi claramente A distância Que nos separava Eu tinha uma consciência Muito grande Sobre dependência química Hoje Eu tenho mais ainda Mas naquela época Eu já tinha Porque havia sido internado Então eu sei que pra mim Recaída é morte E quando ele falou aquilo Me machucou muito Fiquei muito decepcionado E triste Explica a casa grande Talvez ele tenha dado Tamanho e importância A uma expressão banal Porque viu desmoronar A sua fantasia De que a dupla Voltaria a se reunir Para marcar mais um golaço Sonhava em vencer As drogas e o álcool Juntamente com o parceiro Rever os estilos de vida E até servir como exemplo Para tanta gente Que enfrenta o mesmo drama Ele não podia ter falado Aquilo pra mim De jeito nenhum Podia ter falado Pra qualquer outra pessoa Menos pra mim Sabendo que eu também Sou dependente químico Nós sofremos da mesma doença E não teríamos outra chance Pra nós Se eu sair daqui Voltar pra cocaína Se eu não morrer Imediatamente Eu sei que eu vou morrer Daqui um mês Um ano ou dois Sei lá Se eu voltar a usar droga Eu jogo a moeda pro alto Sabe? Pode cair caro ou coroa A cabeça de casão Entrou em pane A ponto de ele Não se recordar Do que falou para Sócrates Depois disso Eu não me lembro De mais nada A partir daí Eu fiquei chocado Não há imagem Ou qualquer registro Na memória Acho que nem vai Nem mais nada Aquela frase ecoava Na minha cabeça Talvez outra pessoa Entendesse aquilo Como uma tentativa De ele demonstrar força Só que pra mim não Era um sinal de garra Mas de burrice Soou como um derrota Ele estava se entregando Pra morte Se ele pensou Que ia me deixar Mais tranquilo E animado Enganou-se profundamente Ali Eu vi um futuro trágico E com toda razão Tanto que ele de fato morreu Mesmo com um raciocínio confuso Após esse abalo emocional Casão sabia Que não adiantava Tentar chamá-lo A realidade Naquelas circunstâncias Então travou Diante do amigo Entubado e fragilizado Intuitivamente Concluiu Que seria algo Muito intenso Para aquele momento E lugar Controlou O ímpeto inicial E julgou Mais apropriado Se fazer Simplesmente presente Estar a seu lado Já era suficiente Um sinal inequívoco De solidariedade Na hora difícil Decidiu esperar A alta hospitalar Para aprofundar A conversa Para quem havia Aguardado Tanto tempo Não faria mal Segurar mais um pouco Nas visitas seguintes Casagrande Manteve a estratégia Procurava Procurava falar pouco Apenas de assuntos A menos A espera Da saída Do amigo Para tentar Estreitar outra vez O contato Passar definitivamente Por cima Das desavenças Do passado E revelar A intensidade De seu sentimento Com um amigo Plenamente consciente Raí teve oportunidade De presenciar Um desses encontros O Magrão Não estava dormindo Já tinha acordado Mas ainda não podia Conversar Mesmo assim A gente percebia Pela reação Dos dois Na troca de olhares A força Dessa relação Relata A conversa Em que finalmente Casão Declarou seu amor Ao velho companheiro Se daria ao vivo Em cores Para todo o Brasil Durante o programa Arena Sport TV A presença De Sócrates Ali para Kátia Foi mais um indício De que o marido Ouviu tudo O que havia sido falado Durante o período De coma Afinal Antes disso Ele sempre evitava Se reencontrar Com um antigo parceiro Além de ter Recusado convites Para ir a outros Programas Logo após Deixar o hospital Seria impossível Sócrates Ter aceitado Participar Daquela forma Em rede nacional Durante duas horas e meia Se não tivesse havido Um entendimento anterior Entre os dois Mesmo que mentalmente Isso é certo A dupla Proporcionou Um momento único Da televisão brasileira Que emocionou Muita gente Corinthianos ou não Não é toda hora Que um jogador De futebol Tenha coragem De expor Publicamente Seu afeto Por um colega No meio Machista Dissimulado E superficial Como o futebol Mas esse encontro Vale um capítulo A parte Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação Tchau Tchau O que é isso?